Muito bem, legal, boa tarde a todos. Daqui a pouco é meio-dia, hora de soltar o suguete. Estamos aqui ao vivo, hoje com o nosso amigo, locutor de sucesso, João Cabuloso. Boa tarde, João Cabuloso. Boa tarde. Esse é o nosso locutor de sucesso que está indo para a rádio. Manda um abraço para todos aí, João Cabuloso. Fica à vontade, vai lá. Eu mando uma baixa. Para Sebastiana Batista, é assim, você é um grande locutor ao vivo. Eu mando uma baixa para Sebastiana Batista, locutora. Locutora da rádio. Locutora da rádio. Falou que eu estou de parabéns, deu parabéns para você. Falou que você está de parabéns. Aí, parabéns, Cabuloso. Cabuloso, o pessoal está pedindo para você cantar uma música bonita. Canta uma música bonita para a turma aí. Vai lá, Cabuloso. Ao vivo aqui, nos estúdios. Cabuloso, cantando bonito para a rádio e equipe da internet. Atirei o pão no gato. Vai lá, Cabuloso. Atirei o pão no gato. Dona Xicaca, que mirou o ZZ. Do berro, do berro, do berro que o gato deu. Cabuloso, que é um grande imitador também, locutora da rádio. Está aqui ao vivo conosco, aqui nessa live, essa transmissão via Facebook. Vai imitar agora para a turma. Um gato, imita um gato, Cabuloso. O pessoal está pedindo para imitar um gato. Beleza bacana, a imitação. Um gato com Cabuloso. Hoje é dia 12 de outubro de Nossa Senhora Aparecida e também dia das crianças. Nossa mãe lá do céu. Ao vivo, vai lá, Cabuloso. Nossa mãe lá de Santana, toda poderosa. Nossa Senhora, padroeira do barril. Nossa Senhora. Minha mãe do céu. Dá-se saúde. Estamos aqui ao vivo com Cabuloso. Cabuloso, conta uma coisa para nós. Você que também é um grande humorista. Faz a imitação agora de um cachorro para a turma. Irmita um cachorro para a turma. A turma está pedindo. Um cachorrinho. Vai lá, Cabuloso. Cachorrinho. Cabuloso. Aí, uma imitação fantástica com o nosso amigo Cabuloso. Cabuloso. Vamos mandar um abraço para a turma que está te acompanhando aqui ao vivo. Alô, Israel Silva. Está falando assim, ó. Alô, Cabuloso, o Bob. Está mandando um abraço para você aqui. O Bob. Está falando assim, ó. Você está tudo bem? Está tudo bacana com você? Está perguntando se está passando bem? Está tudo jóia com a família, graças a Deus. Alô, Clarice Bértia Silva. Um abração para Bruna Reis. Também o Crésio Rodrigues. Está acompanhando nós ao vivo. Israel Silva. O popular Bob aqui ao vivo. Está falando que você está de parabéns, Cabuloso. Parabéns, ó. Um parabéns para você. Vai lá. Aí, faz palmas, Cabuloso. E o time de futebol que o Cabuloso gosta de torcer? Qual que é, Cabuloso? O pessoal está perguntando aqui. Qual que é o seu time? Eu sou de Lagoa da Prata. Aqui é ao vivo. Lagoa da Prata. Ó, muito bem. Grande abraço a todos lá da cidade. Lagoa da Prata aqui. Ao vivo com Cabuloso. Locutor da nossa agora da rádio. É J. Dante. É. É. Tchau. Tchau.